Nesta linha que escrevo com a caneta na mão Lembrando de um alguém que me fez ingratidão Mas ainda tem saudade dentro do meu coração Relembro sua afeição, a sua pele macia Nos momentos de amor, nas horas de alegria Que passei nos braços dela, ela em minha companhia Uai, seu app de vídeos curtos